Vamos ver aqui algum conteúdo, vamos assistir alguma coisa Eu achei um TikTok bem legal aqui, ó Bem promissor, né? Não vou dizer que é legal, vou dizer que é promissor Esse TikTok, ele se chama Do It For Brasil Página oficial das festas Eu vi um ou outro aqui, eu não sei se é bom, vamos ver Vamos roubar o conteúdo dos outros aqui, né? O que é que você vai fazer quando a magia acontecer hoje? Quando a magia acontecer, o que é que você vai fazer? O que é magia acontecer, rapaziada? Alguém que frequenta a festa, alguém que sai de casa, sabe o que é fazer a magia acontecer? Sexo? Não, não deve ser sexo Porque o que ele vai fazer quando a magia acontecer? O sexo já é a última parte da festa, então não é O que você vai fazer depois do sexo? Não tem o que fazer Sexo 2? Ninguém nunca fez dois sexos seguidos Isso é impossível Caralho, eu não tô conseguindo raciocinar muito não Que frase foda Porra, é muita alegria, mano Eu não tô conseguindo raciocinar muito não Não, ela começa a gritar Gritar igual um ditador O homem tem que tomar atitude Não tá dando não Não tá dando não Mão pra cima e fala a verdade O som tá bom? Ah, tá bom, né? Agora o som tá bom Olha lá Do nada o som tá bom Não tava ruim até agora? Filhos das putas Com quem que vocês aprendem a mentir, mano? Porque tá, vai falar com você Você é um mentiroso Beleza Mas eu tô há três semanas sem fazer live Onde que vocês estão treinando essas mentiras? Casimiro? Olha lá, o verdadeiro pai da mentira Obrigado Bom, vamos lá Então o som tá bom Graças a Deus Pô, se eu tivesse que ficar arrumando o som Rapaziada, eu ia morrer Sério, meu cérebro tá funcionando com muita pouca bateria Eu tô com 10% de bateria Eu ia simplesmente desmaiar e morrer Nossa relação é aberta O que você faria agora Se você pegasse ela traindo você ali contra a menina? Nada Ô, amigão Vamos investir num equipamento aí, pô Tá me incomodando aqui Tô tentando acompanhar o entretenimento Mas não dá Mas é aberto Eu iria pegar ela Vale transe, vale beijo ou só beijo? Os dois Vale muito Caralho Se tiver um fake ali junto pra contribuir, entendeu? Dando a buceta em troca de vape Caralho, eu amo tudo Eu amo a vida, mano É isso, mano A vida é isso Buceta e vape Tipo assim, é legal fazer esse tipo de conteúdo aqui Porque tá todo mundo muito louco, né? Eu acho que as pessoas vão se arrepender de aparecer nesse bagulho aqui Ô, foda-se, né? Foda-se Tem mais que zoar mesmo Ah, é a mesma festa Foi aí que ele se sujou Nossa Nossa Que maravilha Que horroríssimo Olha, toda desestruturada Toda desestruturada mentalmente Isso aqui virou uma bagunça Olha como é que a cara das mulheres tá limpa E olha o estado Olha isso aqui Isso aqui é brincadeira Tá nervoso, né, amigo? Tá nervoso, né? Tenta trabalhar um dia da sua vida pra você ver Tenta fazer o que eu tô fazendo aqui, ó Nem comer tinta mesmo, mano A vida é muito curta pra não comer tinta Todo mundo fala isso, né? Estudante veterinário deve ouvir mais que bom dia Acho legal? Caralho, a mina falou sincerinha Eu acho legal Ela acha legal Primeira e única masturbadora de vaca Masturbadora de próstata de vaca Luísa Mel? Não, não precisa de Luísa Mel Alguém tem que estimular a próstata das vacas, né? Ainda bem que essa mulher tá aqui Essa aqui é a fã número 1 do filme Zootopia Esse eu gostei Porra, não é todo dia que a gente vê alguém de caráter Alguém que estimula a próstata de vaca a truco de nada A truco de migalha Tem uns brasileiros bons por aí, ó E o pessoal fala que brasileiro não presta Homem e mulher conseguem ser só amigos? Homem e mulher conseguem ser só amigos? Pergunta polêmica, hein? Essa pergunta é polêmica, hein? Você, mulher, que tá nos assistindo Esse cara tem cara de safado, hein? Beijo seu melhor amigo Tem cara de safado mesmo Olha que careca safado Que porra é essa, mano? Eu já tô me sentindo meio sexual só de olhar pra esse cara Pensa o maior amigo pra ele Você não te cobre na pica O que você acha, meu irmão? Rapaz, não existe não, mano Não existe não Não tem ruim, não tem ruim não, né? Não sobra nenhuma amiga É papo Obrigada a todas Todas, caralho Tá, os cara, tipo assim O cara veio todo cordial E acabou falando, tipo O seu amigo vai te cacetar na pica Pareceu até uma ameaça Pareceu até o MC Brizola falando Mas é isso aí É a brisa do cara Doa O Doa apareceu? O Doa apareceu pra falar, né? Tem essa de amizadezinha com o mulher, não? Tem esse bobear até o saco O Doa, ele me falou Quando ele vai comer mina Ele bota o saco dentro da camisinha junto Olha o que o cara faz, mano 23 anos de vida Colocando o saco dentro da camisinha Ele tava lá com uma camisinha GG na cama dele Eu falei, mano Por que você compra a camisinha GG, mano? Seu pau nem é tão grosso assim Aí ele falou, mano É que eu coloco, tipo Pra caber tudo, né? Falei, como assim caber tudo, mano? Ele falou, ué, mano Olha aqui Ele começou a botar a camisinha na minha frente Colocou as duas bolas Nisso aí eu comecei a rir, mano Eu comecei a rachar Como você sabe como é o pau do cara? Amigão Pô, você precisa fazer uns amigos de verdade, mano Começou a viver hoje? Como chegar nela no grupo de amigas? Mano, aula de sedução Essa live aqui sempre acaba caindo Numa aula de sedução, né? Você tá no grupo de amigas Eu quero chegar em você Como que eu deveria te tirar Como que eu faria pra tirar desse grupo E o caralho? Tá Tirar desse grupo e o caralho Pergunta polêmica Tirar do grupo e do caralho Pô, queria trocar uma ideia com você Vou morrer também Trocar uma mulher com você Olha a legenda do cara Pô, queria trocar uma mulher com você O homem tem que pagar o drink Claro Ah, que mulher machista, pô Me desconstruir à toa Já tem duas semanas que eu tô me desconstruindo Pra nada Verdade A unha dela é cara mesmo É caríssima A unha dela é caríssima Olha o argumento, tá ligado? Você tem que pagar o drink da mina Porque a unha dela é caríssima Porra, foda-se O que que tem a ver? A unha tá no dedo dela Só se ela tirar a unha dela e botar no meu Unha nasce sozinha Então, unha nasce de graça Essas mina é tudo mentirosa Todas mentirosas Todas saem de casa e falam Vou fazer a unha Como assim fazer a unha? Que já existe De graça Você pode falar Qual que é o momento certo Pro homem puxar o beijo Ou você mesmo Qual é o momento certo Você puxa o beijo Mas só fala de sacanagem, né? Eu sou estudante de medicina Não posso responder essas coisas Eu sou estudante de medicina Não posso responder essas coisas E fala sério ainda A cara do amigo dela O amigo dela ficou Oh, oh Sabe quando você olha no olho E vê que foi? Acabou É isso Por que que quem faz medicina Não pode falar de sexo? Não pode falar de beijo? Estudante de medicina? Estudante de medicina é tudo nojento assim mesmo Pô, a mina vai na festa pra ficar séria Ela vai na festa pra ficar séria E qualquer pergunta que façam pra ela Ela tenta, tipo, responder de alguma forma Que ela diga que ela é estudante de medicina Ah, como é que faz pra um homem beijar uma mulher? Ou uma mulher beijar um homem? Como é que tem que chegar? Ah, eu sou estudante de medicina Eu não posso responder isso Pô, o que que é isso, pô? Eu vou começar a responder isso Eu sou o rei das mitadas Eu não posso responder isso Tudo que eu mitar Poderá ser usado contra mim No tribunal das mitadas Lá na deboche Holândia Como chega uma mulher? Não posso responder Não, não é que eu não sei Não é que eu não sei Não, não é que eu não sei Chegar uma mulher É que eu não posso Eu sou o rei das mitadas Não posso responder isso Olha que irônico Momento ironia, hein, rapaziada Pra quem tem saudades aí Olha que momento irônico Hoje é sexta-feira de carnaval, né E estamos todos aqui em casa Assistindo live na Twitch, né E vendo pessoas em festa Se divertindo Se divertindo usando droga E fazendo sexo Tô na praia, bobo Tá assim, tá assim Tá assistindo live na praia Tá assistindo live Dentro da boca de uma baleia azul Tá morando há três meses Dentro da boca de uma baleia azul Mulher gosta de Zé Droguinha A gente quer saber Por que a maioria das meninas Se amarra no Zé Droguinha Cara, eu não gosto Eu não gosto de droga Nem Zé Droguinha Fumou maconha Pra mim não tem vez Obrigado Aí, rapaziada Os fãs do Charmes aí no chat Por que a maioria das meninas Se amarra no Zé Droguinha Não sei, ué Não, passei a ideia É isso Esse foi o vídeo que eu vi Eu não lembrava Olha como as meninas Fica dez segundos depois Nem isso Nem isso O vídeo tem 20 segundos Não consegue segurar Bate a musiquinha Já fica toda musiquinha Não consegue segurar Não sei, ué Não sabe Não, mas não é ideia É isso A maioria das meninas Se amarra no Zé Droguinha Porque a gente adora Mas tem algum motivo Alguma característica Porra, mano Agora eu tô achando Tipo assim Quando você tá numa festa Quando você tá bebaço Numa festa loucaço Você conversa com as pessoas E parece que tá todo mundo legal Tá todo mundo divertido Engraçado Será que é isso aqui na realidade? Só tá todo mundo muito louco E só parece aí uma ilusão É um genjutsu? A realidade é isso aqui As pessoas são desse jeito? Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que ele tá achando Umas pessoas muito exóticas, mano Ou ele corta as pessoas mais exóticas Isso aqui é rolê de faculdade também, né? Às vezes isso aqui é coisa de rolê de faculdade Porque rolê de faculdade Só tem imbecil também A faculdade nada mais é Do que uma escola a dois Tudo imbecil ainda Vários imbecil juntos, reunidos Ai, é porque a maioria Tem aquele bigodezinho Tatuado Caso mal Tem algum preferencial Você tem lugar na tatuagem? Ai, adoro o cara de braço fechado É? Adoro Adoro Braço fechado 100% você Tá falando de mim? Mano, eu tenho alguma coisa diferente, mano Eu sou praticamente um Um imã de buceira Eu não aguento viver meu dia a dia Mande um recado para o seu ex Eu te amo Recaída Não é, eu tô namorando com outro já Mas eu considero muito ele Tô namorando outro cara Mas eu considero muito o meu ex Primeira vez é o que vale É, vale o faculdade Vale lágrimas, né? É só isso Olha o outro aí Olha o outro que é triste O seu ex você não gosta? Não gosto Não teve um bom namoro Mal namoro, cara O que você mandaria? Vai tomar um c... Olha, dá com raio Caralho 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 Porra, eu ia criticar a moça Porque, mano, ela... Ela é uma pessoa muito... Pô, carrega muita raiva no corpo, né? Falou do ex, já tá xingando Mas ela tá certa Metou, mano O cara fez ela perder tempo O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem O cara fez ela perder tempo O ex dela fez ela perder tempo E a outra ali com saudade do ex, né? E ela fala isso pra uma câmera Olha o que a bebida faz com as pessoas E aí vai lá com 700 mil views no TikTok E aí com certeza o namorado dela viu, né? Deu bom Eu diria que deu bom Farmou Só sucesso Que as mulheres não chegam nos homens, ó Pergunta polêmica do Do It For Brasil Você tá solteira primeiramente? Mais ou menos Não, calma aqui Você já beijou algum baiano na sua vida? Não Então bora beijar um agora Não posso Selim, Selim só Selim é fã de quem? Meu pai tá ali Meu pai tá ali Rapaz Caralho, a mina vai com o pai pro rolê Aí sim, mano Essa brisa é boa, hein? De ir com o pai pro rolê Você já beijou um baiano? O cara podia chamar ela de xenofóbica, né? Ah, você não vai me beijar? Porque eu sou baiano, só xenofóbica Pronto, já era O cara vai farmar buceta infinita A farm automática de buceta de redstone do Vinícius 13 Existe